Música Em Alfenas, os primeiros candidatos chegaram por volta das 8 horas da manhã. A ansiedade predominava entre os vestibulandos, que concorreram às vagas oferecidas para os cursos do campus de Belo Horizonte. Fiz cursinho e eu quero passar. Primeira vez que eu vim fazer aqui, então estou ansiosa. Por volta das 2 horas da tarde, trânsito parado, uma grande movimentação de candidatos. Enquanto os vestibulandos se preparavam para a prova tradicional, aplicada para os cursos do campus de Alfenas, familiares os aguardavam na recepção da universidade. Outros visitaram o Hospital Universitário Zervelano e ficaram impressionados com a estrutura do Hospital Escola da Unifenas. Eu fiquei surpresa, porque quando eu entrei eu achei que fosse um hospital bem pequeno, né? E aí me deparei com uma infraestrutura muito grande, com uma tecnologia avançada. E achei bacana, porque com certeza deve ter muitos bons profissionais para poder assistir e acompanhar essas pessoas que tanto necessitam. Tem coisas que aqui tem, que é público, que o meu convênio, o hospital dele não tem. O processo seletivo 2012-2 da Unifenas reuniu milhares de candidatos de diversas cidades mineiras e de outros estados. Em busca da formação de excelência para os seus filhos, pais como Célia Aparecida, da cidade de Itapiraí, no centro-oeste mineiro, não se preocupam com a distância. O que eu não tive hoje, eu quero oferecer de melhor para os meus filhos pelo estudo deles. Se ela passar na universidade, ela pretende ficar em Unifenas? Pretende, pretende pelo fato de ter boas referências da faculdade. A receptividade ótima daqui do pessoal, do corpo docente daqui, das pessoas que indicam, das pessoas que estão fazendo, assim, muito... Eu adorei mesmo, gostei muito. Se ela vier fazer aqui nessa faculdade, eu vou ficar muito satisfeita. A vontade de passar no processo seletivo atrai jovens que nem concluíram o ensino médio e querem vivenciar como será no dia decisivo. É bom você sempre treinar, quanto mais experiência antes, melhor você vai chegar na hora H. A maioria, prestes a entrar na universidade, sabe que a preparação é necessária. Durante quatro horas, seus conhecimentos são testados e, ao final, sobram expectativas, como essa candidata que participa pela terceira vez do processo seletivo e quer muito fazer medicina na Unifenas. Quero mesmo. Eu acho uma universidade muito boa. Estava um pouquinho puxando a prova, mas acho que dá para ir, sim. Conheço muita gente que se formou aqui. Acho que vai ser bom para mim.